Música Estamos de volta com o seu estilo de vida e recebemos aqui no Amazon Sátil agora a Vanessa Mafra que é organizadora de um evento super legal que está acontecendo aqui e ela vai contar um pouco pra gente sobre isso, um projeto solidário vocês sabem que o estilo de vida gosta desse tipo de coisa solidária Bom dia Vanessa Bom dia Então assim, o Festival Solidário ele começou com a ideia de uma das meninas, de uma das amigas, a Rose que não pode estar aqui hoje e assim, ela já tinha uma ideia de um evento assim e todas as amigas, mais nove amigas se interessaram e se propuseram a ajudar no evento Aí ano passado nós tivemos o primeiro evento, nós fizemos tipo com um mês de antecedência e nós conseguimos 13 bandas e arrecadamos bastante alimentos e foi assim, tipo super legal Esse ano, no segundo ano, nós estamos arrecadando alimentos pra Casa Mamãe Margarida e a expectativa é que a gente consiga muito mais que o ano passado Então é um evento musical Isso, exatamente Unindo o útil ao agradável Vocês aproveitam, apresentam essas bandas e a entrada é um quilo de alimento? Isso, exatamente Esse ano, a entrada é um quilo de alimento mais cinco reais Pois a gente tem os custos do local, do som, que são todos alugados porque a gente não conseguiu o patrocínio Ou seja, o evento já cresceu do ano passado pra esse ano e precisa de uma estrutura ainda maior Isso, exatamente E de onde que surgiu a ideia de 10 amigas se juntarem? Vamos juntar as 10 e vamos fazer alguma coisa pra ajudar a sociedade Como que vocês conseguiram ter esse pensamento solidário? Então, como eu tava falando no começo A ideia já vinha de uma das meninas que é a Rose Ela já tinha essa ideia há muitos anos fixa na cabeça dela Mas ela não tinha o apoio de outras pessoas Aí as amigas conversando, resolveram apoiar e nós tivemos a atitude de iniciar, né? Vamos fazer, então vamos fazer E dessa forma, a amizade de vocês tem recebido contribuição? Vocês têm sido mais amigas por causa disso? Vocês são hoje mais unidas, por exemplo? Sim, com certeza Assim como as pessoas de fora também já têm notado o nosso intuito, a nossa vontade de ajudar E tem se juntado a nós pra fazer ainda mais com que o evento cresça, com que aconteça mais vezes O Celso é um dos vocalistas de uma das bandas que vai participar, certo? Exatamente Pra você, qual é a sensação de participar de um evento desse cunho? Cara, é muito gratificante Porque a minha banda, ela trabalha dessa forma A gente gosta de tocar em eventos underground, né? Que nem o Sidela aí São bandas que não têm oportunidade na cena manauara E vão e se juntam e fazem esse tipo de evento beneficente e melhor, né? Porque a gente vai estar ajudando alguém, né? Então fica muito melhor E é curioso porque o estilo musical do Celso é justamente o rock Isso E algumas pessoas têm essa percepção do rock como se fosse uma coisa mais dura Como se fossem pessoas mais fechadas E que não tem esse lado mais solidário, né? Tem sim, tem sim Ainda, infelizmente, ainda tem preconceito, né? Infelizmente Mas a gente não liga, a gente quer fazer nosso trabalho Levar nossa música E esperando que as pessoas entendam que nós estamos cantando Se o público de casa quiser participar, como que a gente faz, Vanessa? Então, assim O evento, ele vai acontecer agora no próximo dia 7 do 11 E a entrada, ela é 1 kg de alimento mais 5 reais O endereço é lá na Avenida Curação, sem número, no Nova Cidade Aí, se você quiser, você pode convidar a sua família Convidar os seus amigos Que curtam o bom rock, né? E chegar lá Nós vamos pra um breve intervalo Agora eu agradeço muito a presença de vocês Porque no próximo Goco, o Celso vai mostrar um pouquinho da música dele Da arte dele pra gente A gente volta já Da arte dele pra gente 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 Obrigado.